Mano, olha o que tá rolando ali em cima. Parece que o Jason tá querendo derrubar o Homem-Aranha aqui embaixo. E ele com certeza vai se machucar. Você vai provar do seu veneno, Homem-Aranha. Não vai mais soltar teia nas minhas namoradas. Eu sou o Jason, cara. Não! Por favor, alguém me ajuda! Pera aí, soltar teia nas minhas namoradas? Que história é essa? Tá, beleza. Mas o Jason é do mal e eu não posso deixar ele vivo. Então, toma essa, Jason! Vamos lá em cima agora tentar salvar o Homem-Aranha. Vou ter que arrumar algum jeito de subir ali, velho. Vou subir por aqui. E, mano, o GTA V, ele tá todo tematizado pro Halloween. Vocês podem ver a lua de sangue bem ali. E tá tudo muito bizarro, velho. E por isso que o Homem-Aranha tava aqui com o Jason, né, velho? Provavelmente tem alguma coisa a ver com o Halloween, mano. Tá, subi aqui em cima e agora vamos tentar puxar o Homem-Aranha. Caraca, o Jason morreu de uma forma bem bizarra, né, gente? Eu acho que merece o joinha de vocês. E se você for novo aqui no canal, se inscreve pra mais aventuras igual a essa. Agora, deixa eu puxar o Homem-Aranha aqui. Pera aí, Homem-Aranha, chega mais. Ai, meu Deus! O Jason! Você matou ele. Ele tava querendo me derrubar só porque eu taquei teia na She-Hulk. Tá vendo? Então você deve pensar antes de ficar tacando teia na mulher dos outros. Mano, eu tô achando muito esquisita essa história que o Homem-Aranha tá contando. De que ele simplesmente tacou teia na mulher do Jason. E o Jason ficou bolado. E queria derrubar ele. A gente tá no Halloween, Homem-Aranha. Você tem que parar com essa coisa. Você tem razão. Eu tenho que voltar a ser corajoso como eu era antes. Mas eu tô sem os meus superpoderes. Então eu vou te dar o meu traje e você pode se transformar em mim e tentar derrotar todos os Creepypastas do Halloween. Beleza, então. Eu acho que eu vou aceitar essa missão. A gente vai tentar sobreviver sendo o Homem-Aranha por um dia no Halloween no GTA. Nossa, o Peter Parker é um pouco diferente do que eu tava imaginando. Mas beleza, valeu, Peter Parker. Tamo junto. E agora eu sou realmente o Homem-Aranha. E eu vou ter que ir pra próxima localização de Halloween. Encontrar o Michael Myers. Então bora lá agora que eu tenho aqui alguns superpoderes aracnídeos como vocês podem ver. Olha esse superpulo, moleque. Cheguei aqui e... E aí, rapaziada? Bom, eu vim procurar o Michael Myers aqui no galinheiro da cidade. Aí, mano. Eu vou ter que te revistar. É proibido a entrada de armas. Mas é que, tipo assim, eu sou um super-herói. Eu sou tipo da polícia, tá ligado? Eu preciso da minha pistola aqui pra eu poder... Papá! Caso algum bandido apareça. Tipo o Michael Myers mesmo. Olha só, cara. É igual o meu irmão falou. Aqui é proibido entrar com arma. Se você não quiser, você pode virar as costas e ir embora, morô, seu otário? Ah, que droga! Tá bom. Toma aqui a minha arma. Pode pegar. Sobe a escolha, meu mano. Obedecer as regras do lugar. Sobe a escolha, mano. Obedecer as regras do lugar. Mano, agora a gente tá sem arma. O que pode ser muito perigoso. E aqui parece um lugar um tanto quanto aterrorizante. Olha isso, velho. Isso aqui é tudo carne de galinha. Eu não sabia que o Michael Myers era trabalhador do galinheiro, mas pelo rastreador que tava dando aqui. Câmeras somente pessoal autorizado. Nossa, olha só quanta galinha morta, mano. Quando eu vejo isso, me dá até vontade de repensar comer frango. Agora ele tá ali! Homem-aranha, você se acha esperto, mas agora tá preso no meu domínio. Nessa noite de Halloween, não haverá escapória pra você. Minhas lâminas estão afiadas, prontas pra cortar qualquer teia que você tentar lançar. A noite é minha aranha. Que isso? Nossa senhora, velho! Que doideira é essa? Não, sai daqui, seu marmanjo! Sai daqui, vem! Nossa! Toma! Sem arma vai ser osso! Toma aqui, Michael Myers! Nossa! Toma! Pelo menos acertei uma. Acertei uma nele. Vai, 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 vai! Nossa! Essa chegou me rasgando. Toma! Toma! Caraca, velho! Toma aqui, Michael Myers! Seu bandido! Nossa! Caraca, velho! Derrotamos mais um Creepypasta do Halloween em nome do nosso amigo Homem-Aranha. Quero só ver a cara daqueles dois seguranças gordos. O que que eles vão falar comigo agora? Cadê? Cadê o segurança gordinho? Aí, seu segurança chato! Toma! Toma! Devolve minha pistola, seu trouxa! Seus cúmplices! Eles são, com certeza, cúmplices do Michael... Tá para a cara, vagabundo! Se não gostou, faz o L! E agora, bora para a próxima ameaça à cidade nessa super noite de Halloween, velho! Isso aqui tá cada vez mais aterrorizante. E esse aqui é um dos vídeos de Halloween mais incríveis do canal. Parece que aqui tem uma super vila de uns caras pelados, meio maluco, que faz festa do Pdiri. Vamos procurar aqui, ver se tem alguém aqui, mano. Ó, até agora não tem ninguém, velho. Mas o lugar é sinistro, ó. Fumaça aqui saindo, velho. Ué, mas tá sem ninguém no bagulho! Será que eles estão dormindo, galera? Já sei, tive uma ideia para tentar acordar eles, ó. Vou fazer um... Alá! 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 Ah, parece que tá todo mundo dormindo, velho. Esquisito. Eu achei que eu ia ter que fazer uma super invasão aqui, mas parece que não. Deixa eu ver se a porta... Eu consegui entrar aqui dentro. Nada, velho. Caramba, mano. Que lugar esquisito. Parece, sei lá, mano, uma vila de... De seita... Do bicho ruim, velho. Que que é isso, mano? Caraca, vamos ver a vista daqui. Mano, esse jogo aqui no Halloween fica aterrorizante, né, gente? Ou até que tem uma vista bonita. Mas aqui perto tem algumas montanhas que falam que o Leatherface costuma estar, tá ligado? Pra quem não sabe, o Leatherface é um dos caras que eu acho mais amedrontador, mano. Ele tem uma serra elétrica, galera, e é bizarro o que ele faz, tá? Peraí, deixa eu tentar pousar na moral. E agora eu vou ter que tentar procurar o Leatherface por aqui. A lua continua vermelha com tudo, velho. Caraca, que Halloweenzão bolado, hein, velho? Vocês gostam de Halloween, gente? Eu não curto muito, não, mano. Teve uma vez só que eu vi fantasia e fui pra rua pra curtir o Halloween. Mas aqui no Brasil a galera também não costuma usar muito fantasia nem nada, não. Tá, eu acho que a montanha que falam é aquela lá. Então vamos lá. A serra. Preciso da minha serra agora. Mano, olha ali. Aquele cara, pra quem não conhece, é o Leatherface. Ele é um cara que usa uma máscara feita de pele humana. E ele tá procurando a serra elétrica dele pra fazer o massacre. A gente não pode deixar isso acontecer. Então eu vou ter que abater ele antes disso acontecer, gente. Ei, Leatherface, levante as mãos já. Senão eu vou matar você. Ação pesada. Homem-aranha, tu entrou no meu território. E agora? O que tu tá fazendo pra quê? Eu vou te pegar, Leatherface. Eu vou ter que matar você pra você não derrotar mais ninguém nesse Halloween. Tá me entendendo, seu bandido? Hello, Vakamoto. Vamos ver se você é rápido o suficiente, Homem-aranha. A lua de sangue está subindo no céu. E com ela o meu poder. Eu vou dominar essa cidade. E nem você vai conseguir me deter, Homem-aranha. Toma essa aqui, seu bandido. O que você falou? Repete o que você falou. Vagabundo! Repete o que você falou. Tá, eu acho que eu me exaltei um pouquinho. Bom, agora é pra lua de sangue sair, né? Já que eu derrotei os três Creepypasta. Mas parece que ela tá mais ativada do que o normal. Vai dar merda isso, gente. Eu não posso deixar a cidade ser infestada de monstros. E essa lua de sangue faz exatamente isso. Ela vai criando vários monstros iguais a esse que eu derrotei. E pra ela sumir, eu vou precisar que todo mundo que tá assistindo o vídeo, deixa o joinha. Então, larga o like, 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 larga o like. Vamos, 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 vamos. Mano, parece que deu certo. Conseguimos salvar a cidade de Los Santos graças ao Homem-Aranha. Quer dizer, a roupa do Homem-Aranha, né, mano? E a gente derrotou os Creepypastas que estavam aqui. E como vocês deixaram o like no vídeo, isso ajudou demais. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo do meu canal. Até o próximo. E vambora, gente, a nossa nova meta agora é 2 milhões de inscritos. E eu preciso do apoio de todos vocês pra gente alcançar isso daí. Um abraço, valeu!